Olá, hoje o assunto é tecnologia. Uma nova pesquisa do IBGE revela que o maior canal de acesso à internet no Brasil hoje é através de celular, ou seja, vale a reflexão. Será que o site da sua empresa, o seu site, roda através de celular, ou seja, através do mobile? Uma banda larga móvel, ele consegue acesso à sua empresa? Consegue acessar o seu site, ver informações de produtos ou serviços, ter contato via chat? Então vale a dica. Confira o seu site, veja se através do celular a gente consegue se comunicar. Um grande abraço e até a próxima!